Só pra eles verem como é que é que é errado isso aqui, ó, como é que a gente vai fazer pra entrar aqui, ó, como é que a gente pode entrar à esquerda aqui numa avenida movimentada como é essa, ó, ó o tanto de carro que tá passando aí. Então, quer dizer, eles me dão uma multa numa avenida dessa, mas não tem nenhuma saída pra esquerda e nenhuma saída pra direita. Aí eu parei aqui, onde eu tô parado, eu tô irregular. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar ali parado ali no meio do trânsito, onde o caminhão chegou agora ali, e atrapalhar o trânsito pra esquerda, uma via expressa. Então, eu acho que a CET tinha que dar uma olhada nisso, um órgão responsável, pra melhorar aqui o trânsito e as pessoas não serem prejudicadas, porque nós somos trabalhadores e estamos pagando nossos impostos e eles tomam a multa sem ter uma saída, né, não ter como fazer, porque senão o seu carro vai ser motivo de atrapalhar o trânsito. Então, acho que tinha que dar uma olhada nisso aqui. Nós estamos exatamente na Rádio Auleste, num ponto em que a antiga parada 15 de novembro, tem uma saída pra esquerda, bem em frente a esse supermercado aí, supermercado Ita. Então, eu gostaria de uma averiguação aqui, pra ver o que o motorista pode fazer pra se livrar desse trânsito aqui, pra não tomar multa, né, porque nós tomamos multa e uma multa de 500 e poucos reais, eu acho que é um absurdo. Já que não tem uma saída pra mim como motorista fazer, só existe essa saída esquerda aqui, e o farol fecha bem rápido, ó, você pode ver que já fechou três vezes o farol, e é sempre, ó, o carro ali entrou, ó, já entrou no vermelho, tá vendo? Já atrapalhando grandes as motos, buzina aqui, ó, carro, buzina, ó, vamos ver como que é isso aqui, ó. O farol, ele tá vermelho, pra quem vai entrar pra esquerda, e tá verde pra quem vai direto. Então, se eu ficar nessa faixa aqui, onde a moto passou agora, dando seta pra esquerda, eu vou tá irregular, vou tá naquele stress, eu vou tá atrapalhando o trânsito e perigoso ainda ter uma colidão. Então, os carros lá pra cima, se você olhar lá pra cima, ó lá, lá pra cima, eles ficam parados onde eu escalou parado, me deram a multa na altura daquele, aquele carro lá em cima do certo de supermercado. aonde vem uma faixa branca, que diminui a pista, diminui a pista pra entrar pra esquerda. Então, eu gostaria que vissem aí meu caso aí, meu nome é Alexandro Aosparreira. E agora que eu consegui entrar, vocês viram como que é difícil entrar aqui, ó, vou mostrar aqui de longe, ó lá, os carros lá em cima, lá, tá vendo? É isso aí.